Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Pereira e hoje eu vou transformar o nome Venom em um desenho. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e comentário e se inscreve aqui no manual de um desenhista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho